Olá pessoal, me chamo Alex Santos e sejam bem-vindos ao canal Animal Narrado. E se você também gosta de animais e suas curiosidades, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e ajudar o canal a crescer. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Hoje falaremos de um animalzinho diferente, muito semelhante a um mozaraime com uma pequena característica de elefante, mas não sendo nenhum dos dois. Os mozaranhos elefantes, também chamados de mozaranhos saltadores ou cengis, são pequenos mamíferos insetívoros nativos da África, pertencentes à família Macrocelididae, na ordem Macrocelideia. Seu nome tradicional em inglês, o elefante mozaranho, vem de uma semelhança percebida entre seus narizes longos e a tromba de um elefante, e sua semelhança superficial com mozaranhos, família Solicidae, é na ordem Euripotifla. No entanto, análises revelaram que os mozaranhos elefantes não são classificados como mozaranhos verdadeiros, na verdade estão mais relacionados a um grupo de mamíferos africanos que inclui elefantes, vacas marinhas e porcos da terra. Em 1997, o biólogo Jonathan Kingdom propôs que eles fossem chamados de o cengis por singular cengi, um termo derivado das línguas mantu da África, e em 1998, eles foram classificados no novo clado afroteria. A fragmentação do habitat é a maior ameaça à sobrevivência dos mozaranhos elefantes. A distribuição dos mozaranhos elefantes é limitada a florestas altamente fragmentadas, o que limita seu acesso aos recursos disponíveis e torna mais difícil encontrar um parceiro, resultando em populações restritas. Especificamente, o cengi preto e ruivo experimentou uma porcentagem significativa de perda de floresta, resultando em um declínio populacional de cerca de 20 a 30% nos últimos 10 anos. Os incêndios provocados pela seca e o aumento dos incêndios induzidos pelo homem também contribuíram para o declínio populacional desta espécie. Os mozaranhos elefantes são representados por uma única família, a macrosinididae, incluindo quatro gêneros e 19 espécies vivas. Uma das espécies de mozaranho elefante, o mozaranho elefante da Somália, passou despercebido de 1968 a 2020, mas foi redescoberto por um grupo de cientistas em Dibuti. O mozaranho elefante é um dos pequenos mamíferos mais rápidos do planeta, tendo sido registrado atingir velocidades de 28,8 km por hora. Em comparação com outros mamíferos incetívoros, os cengis têm cérebros relativamente grandes. São mamíferos pequenos, quadrúpedes, incetívoros, semelhantes a roedores ou gambais, com caudas escamosas, focinhos longos e pernas bastante longas para seu tamanho, que são usados para se mover de um lugar para outro como coelhos. Eles variam em tamanhos, cerca de 10 a 30 cm e pesando cerca de 50 a 700 gramas. Embora sejam principalmente diurnos e muito ativos, são difíceis de capturar e muito raramente vistos. Eles são cautelosos, bem camuflados e hábeis em fugir de ameaças. Várias espécies fazem uma série de caminhos limpos através da vegetação rasteira e passam o dia patrulhando-os em busca de vida de insetos. Se o animal for perturbado, o caminho oferece uma rota de fuga sem obstáculos. Os mozaranhos elefantes não são animais altamente sociais, mas muitos vivem em pares monogâmicos que compartilham e defendem seu território de origem, marcado por clândulas odoríferas. Espécies de mozaranhos elefantes também cavam pequenos buracos cúnicos no solo, mas outros podem fazer uso de fendas naturais ou fazer ninhos de folhas. Os mozaranhos elefantes de orelhas curtas habitam as estepes secas e os desertos de pedra do sudoeste da África. Eles podem até ser encontrados no deserto do Namíbe, uma das regiões mais secas da Terra. As fêmeas afastam outras fêmeas, enquanto os machos tentam afastar outros machos. Embora vivam em pares, os parceiros não se importam muito um com o outro e seu único propósito de se associarem ao sexo oposto é para a reprodução. Comportamentos sociais não são muito comuns e têm até ninhos separados. Um ou dois filhotes são bem desenvolvidos ao nascer. As mozaranhos elefantes fêmeas passam por um ciclo menstrual semelhante ao do ser humano e a espécie é um dos poucos mamíferos não primatas a fazê-lo. Mozaranhos elefantes foram usados na década de 1940 para estudar o ciclo menstrual humano. O período de acasalamento do mozaranho elefante dura vários dias. Após o acasalamento, o casal retornará aos seus hábitos solitários. Após um período de gestação que varia de 45 a 60 dias, a fêmea dará à luz ninhadas de um a três filhotes várias vezes ao ano. Os filhotes nascem relativamente bem desenvolvidos, mas permanecem no ninho por vários dias antes de se aventurarem ao ar livre. Após cinco dias, a dieta láctea dos filhotes é suplementada com insetos triturados, que são coletados e transportados nas bolsas das bochechas da fêmea. Os jovens então lentamente começam a explorar seu ambiente e caçar insetos. Após cerca de 15 dias, os jovens iniciam a fase migratória de suas vidas, o que diminui sua dependência da mãe. Os jovens então estabelecerão suas próprias áreas de vida, cerca de um quilômetro, e se tornarão sexualmente ativos dentro de 41 a 46 dias. As características térmicas dos mozareios-elefantes com tamanho corporal, habitat e distribuição semelhante são muito próximas da maioria das classificações. Eles podem manter a homeotermia em diferentes temperaturas ambientes, onde a maioria das espécies regula sua temperatura corporal em 35 graus Celsius e nem se tornam hipertérmicas, mas equilibram a descarga de calor aumentando a perda de água por evaporação. Os mozaranhos-elefantes são insetivoros, pois comem principalmente insetos, aranhas, centopéias, milípides e minhocas. O mozaranho-elefante usa seu nariz para encontrar presas e usa sua língua para enfiar pequenos alimentos em sua boca, muito parecido com um tamanduá. Alguns mozaranhos-elefantes também se alimentam de pequenas quantidades de matéria vegetal, especialmente folhas novas, sementes e pequenos frutos. Então, galera, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo sobre o mozaranho-elefante, deixe sua curtida que trarei novos vídeos. Comente sobre o vídeo nos comentários. Tchau galera e até o próximo vídeo.